Música Parte pro contra-ataque o Vila A bola vem pra entrada da área Chegou pra Cruzeta, pintando o gol Gol Bem no meio, a batida no canto Lourenço Gol Ficou de frente Lourenço, pé esquerdo Lourenço Gol O levantamento é feito, olha o desvio da trave Olha a Sandra Tá na rede Olha a cobrança com o desvio Gol Se posiciona ali o Guilherme Paredes também na área, outra cobrança fechada, Rafael Donato Gol Oportunidade do Vila Bola viajando, tem desvio Gol Você vai bater direto, hein? Bate direto pro gol na trave Vem levantamento, Lourenço direto pro gol, Jordi pegou Sensacional a defesa do Jordi São 15 minutos de bola rolando Levantamento, levantamento pra dentro da área, um toque de cabeça do Donato Autorizado, camisa 10, veio em chão, pega, agora passou perto, tirando o tinta na trave A torcida sente o momento Escandeio cobrado A bola viajando, Felipe É falta pro Vila Nova O trançanário desvio do Paredes Vem o Meca Vem o Lourenço Perna direita, bateu direto pro gol, soltou o goleiro Vem cobrança fechada, hein? Muita gente na frente do goleiro Vem a bola por cima Abertura na ponta é interessante Desce por ali o Lourenço Bom giro, Lourenço, bateu pro gol Pra defesa de Diogo Silva A sobra do Vila O chute de longe Neneca, olha a sobra, aventou o brito E é o Lourenço que vem pra cobrança Ele faz o levantamento lá pra grande área Escorou de cabeça, desfiou Quase 17 minutos Partiu o Lourenço, vai direto Bateu pra fora Já estamos nos acréscimos de Arthur Mais oito Mais oito Quando chega o Vila Ronald, o cruzamento na área Olha o gol do Vila O gol já na cobrança de frente pro gol Lourenço encheu o pé Gustavo tem que choca pra fora Agora Vai aumentando o sol, vai aumentando o sol Que o bar de funk acabou de começar Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau